Uma criança morreu após sofrer um acidente de carro em Varginha, no sul de Minas. Quem dirigiu o veículo era o pai do menino. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista estava bêbado. As vítimas ficaram presas às ferragens e não conseguiram sair. O corpo de bombeiros foi acionado e teve que cortar o veículo para retirar pai e filho do carro. Quando nós conseguimos acessar a primeira vítima, ela bloqueava a segunda vítima, que era uma criança. Essa primeira vítima, um homem adulto, ela apresentava lesões significativas, mas estava consciente, nós conseguimos retirá-la. Roberto Carlos Alves Campos, de 41 anos, foi retirado com vida do jipe. Já o filho dele, Brian Ribeiro Campos, de 10 anos, não resistiu aos ferimentos. Conseguimos retirar a segunda vítima e iniciamos o procedimento de ressuscitação. Nesse ínterim, chegou o SAMU, o médico do SAMU, e atestou o óbito dessa criança de 10 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista seguia sentido ao bairro Santana e teria perdido o controle nesta rotatória, vindo a se chocar contra este poste e depois capotar e parar alguns metros ali na frente. De acordo com o boletim de ocorrência, Roberto apresentava sintomas clínicos de embriaguez alcoólica. E ele só não teria sido levado para a delegacia por conta do estado de saúde da vítima. Moradores e parentes das vítimas pedem para que seja feita alguma coisa neste trecho da avenida, para que tragédias como esta não se repitam. Muito preocupado, porque essa curvinha aqui é violenta, viu? Sempre está motoqueiro, está capotando aí, entendeu? Terei pelo menos fazer umas limpezas de área aí, para ver que pode melhorar aí, porque do jeito que está aqui não pode ficar não, está bravo.